De cada 100 startups, apenas 8 atingem o sucesso comercial. Empreender é para quem está comprometido e disposto a se arriscar. E o Nexus, o Hub de Inovação do Parque Tecnológico São José dos Campos, pode ser o parceiro estratégico para evoluir o seu negócio. Oferecemos todo o apoio necessário para o seu crescimento profissional e o desenvolvimento da sua startup, com uma metodologia certificada, redes de mentores e facilitadores. As inscrições para o nosso processo seletivo estão abertas. Fazemos conexões inteligentes e damos muita visibilidade para quem está aqui. Inscreva-se e venha fazer parte de um dos 5 melhores mecanismos de inovação e empreendedorismo do mundo. Inscreva-se e venha fazer parte de um dos 5 melhores mecanismos de inovação e empreendedorismo do mundo. Inscreva-se e venha fazer parte de um dos 5 melhores mecanismos do mundo. Inscreva-se-se e venha fazer parte de um dos 5 melhores mecanismos do mundo. O que é isso?